Fala aí pessoal vaqueiro do Sobrenatural aqui na voz Jackson Oliveira, seja todos muito bem-vindos ao canal Tempo Livre, se você gosta de vídeo de terror, de assombração, com um pouco de humor pessoal, porque as vezes a gente consegue fazer humor mesmo nesses vídeos pesados, seja muito bem-vindo, tá bom? Então já pode se inscrever que você vai amar isso daqui, tá bom pessoal? Hoje a gente vai ver o Thiago Furacão, não é a Nanda pessoal, tá? A Nanda é lá no canal do Fabinho, quem não conhece a história da Nanda, a Nanda ela brincou com o tabuleiro Ouija e tá aí há várias semanas ó, incorporando o lado mau, aqui pessoal, o Thiago ele foi chamado pra ajudar uma moça aqui pessoal, certo? E é o mesmo caso da Nanda eu acho, a menina brincou com o tabuleiro, não sei o que foi que aconteceu, vou pular pra esse vídeo aqui, se tiver outras partes, vocês me avisam aí no comentário, que eu vou tá gravando o quanto antes e postando, tá galera? Vídeo aqui do Thiago Furacão, o link vai tá na descrição galera, pra você acompanhar os novos vídeos do Thiago Furacão, são bons vídeos, vocês vão gostar dos novos, principalmente dos novos que tão saindo agora, vocês vão ver que o negócio tá bom demais, sem mais enrolação, bó, bú, vídeo! Música 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 Ai, meu Deus, meu Deus, tá correntada, tá correntada, tá corrente nela, Ela desmaiou, gente Ela desmaiou Ai, meu Jesus Não provoca você, não provoca Galera, antes de mais nada Eu falei que não era a Nanda, pessoal Mas é a Nanda, pessoal Duas equipes tentando ajudar a Nanda E nenhum não estão conseguindo, galera Olha a apiração pra você Como isso já foi longe demais, galera Tô aqui preocupado mais ainda, galera Ela desmaiou Tiago, ela bateu a cabeça Olha a luz piscando Olha a luz toda arrepiada, gente Faz a cruzinha, família Eu... Tiago, e se ela bateu a cabeça? Tiago, vamos embora Fernanda, vamos embora Fernanda, vamos embora Eu vou ter que ir na única boca Não, eu não sei, vamos pra nossa casa Hoje, eu não sei Ai, vai deixar a menina sozinha, Thaís Ela bateu a cabeça Eu acho Cara, vamos tentar mais uma vez Senão a gente vai ter que... Não, velho, vamos embora Você tá vendo a situação E eu vou ter que fechar essa casa aí Eu vou embora Abandonar, mano Vou fazer outra coisa, mano Vou embora, mano Você tá vendo? Olha onde é que eu tô, mano Tô tremendo Olha a lâmpada, gente, piscando Galera, será que é a casa Que tá tendo esse demônio aí? Mano, o clima lá é muito pesado, mano É muito foda Eu nunca vi nada assim Minha cabeça tá explodindo, cara Eu nunca vi isso, cara Nunca vi isso Mano, até o Tiago Tá assombrado, galera Você não deve estar nem dormindo essas noites Não tô, mano Eu não tô dormindo, mano Eu presenciei tudo isso aí, irmão Já faz tempo que ela tá assim, Renato? Ah, vai fazer quase mês aí Meu Deus do céu E por que você não falou nada, Renato? Nós tava juntos no final de semana Porque ele tá confiando na equipe do Fabinho, né? O Fabinho também tá fazendo uns trabalhos aí, galera Eu acordava, ela tava tomando água Acordava, ela tava no banheiro de pé Coisa assim que eu achava normal o seu nome Mas depois foi agravando, irmão Foi agravando, foi agravando Eu acho que o Coi tá tomando posse dele Não sei Eu vou pegar ali O que você vai pegar? Tem água benta A gente vai jogar água benta nela Vamos ver se é legal Ai, Thiago Renato, vamos embora Fala pra mim Como que ela se desamarrou Daquela corda, daquela corda Gente, e ela bateu a cabeça Não sei, não sei Eu falei pra você que ele ia ter força Não, não tem força O negócio tem força, mano Tem poder É outro mundo Nós somos homens Ela bateu a cabeça Tinha que dar uma olhada Renato, tem razão, Renato É outro mundo É outro ser Olha a luz, olha a luz Olha isso, gente Meu Deus do céu Ávore de Natal total, galera Qual parte de pregação? Nossa, aqui é água benta, cara É uma água muito forte Muito poderosa É a que a gente sempre usa, né? É a que a gente sempre usa Ai, meu Deus Eu não queria dizer isso Jesus, me perdoa Tem que saber benzer essa água, né, galera? Não pode ser qualquer um Eu não posso benzer a água Sem saber benzer Olha, olha aí Tudo piscando, gente Olha isso Ah, galera Eu vou beber um pouco do lítico aqui, pessoal A gente tinha que olhar ela Que ela bateu a cabeça Estou sem a caneca do TL Porque a nova vai chegar, pessoal Ai, gente Tem a geladeira, ó Ai, meu Deus do céu Ela tá aí? Ela não tava Pera aí Ela tava aqui embaixo, gente Ela tinha caído Não tá Não tá Não, só tá a vela Só tá a vela, gente Ai, meu Deus Ela já sumiu Ai, meu Deus do céu Ela não tá aqui não, cara Não, não tá aqui não Você quer ir lá Porque quer subir Ela não tá aí Ela pode estar com um sol Em algum lugar Aqui não tá também Não Não tá? Vai dar cama Ai, meu Deus do céu Nada Nada A casa é muito grande também, pessoal Nada Periga isso Nada Vamos olhar lá embaixo Ela sobe Em cima Da caixa d'água, galera Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Luz piscando Oi, oi, oi Olha a geladeira Olha a geladeira Ai, gente Tá vendo? Ó Ó Ai, ai, ai Cuidado, gente Tá sugando essa bateria? Você tem uma interna aí? Ó O que foi isso? Não, eu não internei Você tem uma interna aí? Nossa, calma aí, Nato Até eu tô apavorada, Thiago Não é muito fácil te apavorar, né? É a Thaís É porque eu acho que a Thaís é do meu time O time das pessoas que vai aí mesmo no cagaço mesmo Tem mais coragem do que eu Porque... Ah, não, pra mim não Imagina, bora ali gravar ali Tem uma menina encapetada Não, não, não vou não Ela tinha caído aqui, ó Você encostou O Thiago tá preocupado O que é ali no chão? É coisa dela? É sangue dela? Não, né? Ai, que susto Não Foi isso Só que faltava Um capeta debaixo da cama, galera Gente, ela tá lá Tem mais cômodo lá? Não Gente, o que é isso? Meu Deus E a bicha ainda fala mandarim, né? Isso aí, chinês, né? Japonês Demônio direto Internacional Demônio Direto da Da China Japão Sei lá Pela música Vai vir alguma coisa boa Ou ruim, né? Na verdade Oi Ai Ai, Thaís Para Ai, meu Deus Tô vindo Tá ali a cocadinha Mas vai dar uma cagadinha Agora eu acho que é a Nanda Eu acho que é a Nanda, pessoal Nesse caso ela tá chorando Pessoal, é a Nanda Ah, ela voltou por corpo dela Olha lá, mãe Ela tá tentando se trocar? É o diabo Tá fazendo isso com ela, gente Entra lá, tá de dentro Renato Renato, entra lá Esse aqui Esse aqui é pro seu vento Ai, meu Deus Jogou Jogou a vacuta Jogou a vacuta Jogou a vacuta Ai, ela saiu doida Doida, doida, doida Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus do céu Gente, gente, gente Meu olho O olho tá chorando Galera Eu tô com tanto medo Que o olho Tá chorando Tá chorando Galera, eu tô chorando Caraca, velho Que bizarrice é essa Eu tô todo arrepiado Até a barba Ui, ui Ui, ui Jesus O sangue de Jesus Tem poder Pessoal Eles não falam No nome de Jesus Nem abençoa essa menina Nem fala Deus abençoa essa menina Nenhuma vez, galera Também tá muito errado Isso, pessoal É verdade Bem lembrado, Thiago Verdade Eu já tinha esquecido Que é a Ananda Nossa, ela passa correndo Ali, dá um medo Ai, que horror Ai, que coisa horrível, Thiago Ai, gente Ai, que coisa horrível Thiago vai machucar ela Vou tentar amarrar ela Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, gente Coitado Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, Jesus Mas olha isso Ai, Thiago Coitada Agora é a Ananda Pedindo ajuda Amor Ai, meu Deus Ai, Thiago Ai, Thiago Se soltou e vai atacar Tá isso Sai, tá isso Sai, tá isso Sai, sai Sai, sai Sai Meu Deus Meu Deus Eu não tô de quatro pés Meu irmão Com o cachorro do mal As luzes piscando Sem parar ainda Viu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Gente, o que tá acontecendo? 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 Gente, como que ela atacou fogo, galera? Ali, gente Pegou fogo lá Gente, não pode deixar ela ali Tô pegando fogo Ai, meu Deus Coitada Coitada Tchau, tá pegando fogo lá Finalmente, Thiago Ela tá no fogo Sai daí, Nanda Nanda, sai Sai de perto do fogo, Nanda Ela morre Não, Thiago Tira ela Renato Desce Tira ela Meu Deus Sai, Nanda Sai, Nanda Sai, Nanda Sai, Nanda Sai, Nanda Sai, Nanda Já jogamos a gaveta Não deu certo Já fizemos muito Isso não deu certo Vai ter que fazer alguma coisa Ai, meu Deus Gente Caraca, mano Será que é um caso sem volta? A menina vai de fato Perder a vida pra esse Coisa ruim Ai, Thiago Eu não tô bem, não Thiago Isso não é real, irmão É fogo Você põe um monte de coisa nela, irmão Thiago, eu não tô bem Verdade Tacou a água benta, pessoal E a bicha ficou com raiva O outro foi fogo Água benta é a gasolina É muito pesada, mano Muito pesada Eu nunca vi isso, velho Ai, meu Deus Thiago, vamos sair daqui Eu não tô bem Eu nunca vi isso Ó a luz, mano Não para de piscar, Thiago Olha isso Você vai ter que sair daqui, velho Vamos sair daqui Você não pode ficar aí, não, cara Eu não tenho o que fazer, não, velho Já fiz todo Você viu aquela ladra da areia de fogo? Você viu? Vamos sair daqui Não surgiu aqui, irmão Vamos pegar fogo perto de mim, Thiago Vamos, pai Não tem nem o que falar Não tem o que falar, Thiago Pagou tudo, gente Pagou? Pagou tudo Ai, meu Deus do céu Eita Eu acho que é pior quando apaga Eu acho que ela tá com mais força, cara Fecha o portão Renato, fecha por esse portão Deixa ela aí Ai, meu Deus Aí, ó, ó, ó Vamos embora, Thiago Vamos embora Hoje não dá, não Vamos deixar alguém? Vamos embora também Não, mano, eu tenho que ficar aí, mano Infelizmente, você tá comigo, mano Sei lá, vê o que você pode me ajudar, mano Vai lá, descobre alguma coisa Um padre, um bispo, um pastor Um missionário, alguma coisa, mano Traga aqui Vamos embora Eu não tenho como Eu vou te levar pra um hotel Então, você fica num hotel hoje, mano Você não pode ficar aí, não Não tem como Que eu vou deixar a menina aí, irmão Verdade Vai deixar a menina com quem? Mas como, cara? Mano, eu tranco ela lá embaixo Dá um jeito de apanhar uma torta lá Deixa ela lá, mano Eu tenho que ficar aqui, irmão Desculpa, vai Dá um jeito de selecionar isso aí pra nós Pra você, talvez, voltar a ajudar e eu ir Vamos ver, né? Vai ter que dar um jeito de Ajudar ele de alguma forma Olha lá Mãe Amor, eu quero sair daqui Eu não tô me sentindo bem Como você vai cair, cara? Eu não tô me sentindo bem Então, eu fico aqui Até o clima que eu parar, mano Só sei lá Não tem como eu ir, mano Você tá passando isso direto, velho? Toda noite Oh, direto, irmão Direto Oh, você viu isso? Você já viu alguma coisa mais forte Que você ir, velho? Ok? E a água ficou lá Água benta Não vou lá pegar, não? Ai, galera Será que é essa hora Que ela vai beber água benta? E, Renato, quando que ela volta normal? Só quando o raio dia? Ela dorme Ela dorme Ela dorme Passa o tempo, daí lá Bota E o que ela fala depois? Normal, mano Normal, pessoal normal Mas não lembra? Não lembra Não lembra de nada Não, vamos ficar aqui fora até ela dormir Tchau Cara, eu vou ficar aqui com você Não quero gravar mais Não quero gravar mais Pessoal Coitado, mano Eu vou encerrar por aqui Nunca vi isso Eu vou Vou ver alguma forma de tentar ajudar o Renato Beleza, Thiago Muito bem, Thiago É isso aí, cara Tentar ajudar isso mesmo Cara, é o jeito Muito forte Cara, eu fui todo machucado Não para de piscar Eu fui arrastado Fui arrastado Da escada Ela me atacou Eu nunca vi isso, cara Mas amarrou ela Ela desamarrou Muita força O bicho tem Renato, eu vou Não vai ficar aqui com você Não, mano Não se preocupe, mano Não se preocupe Não vai lá Cuide Você tem seus filhos lá Sua família Qualquer coisa Eu ouvinte com vocês Não ouvinte Cara, não vai vim te ajudar, mano Vai vim te ajudar Tá aí, galera Mas a gente tem que lembrar Que ela ainda é um ser humano Pessoal, apesar desse bicho Dominar ela Ela ainda é um ser humano O Thiago foi bem preciso Foi bem inteligente na hora de jogar A água benta Já percebeu que a menina ia ficar A menina vai sofrer Depois dessas consequências Das queimaduras Então ele já achou melhor Não usar Já descartou Pessoal A água benta Nesse caso aí Não vai ajudar Vai só atrapalhar A não ser que seja feito Com um profissional Um padre, um pastor Um bispo Um missionário Alguém que entenda Disso aí Tá, pessoal Mas enfim, galera Esse foi o vídeo O Thiago Fracão Tá aí E o Renato Passando por essa aventura Pesadíssima Galera O Vaqueiro Do Sobrenatural Vai se despedindo aqui Mas amanhã Se Deus quiser Às 8 horas Tem mais, tá bom? Horárias das lives Ainda não estão definidas Mas eu preciso das lives Pessoal Porque eu tô com muita saudade De vocês Só os comentários aqui Não ajudam, tá? Enfim, pessoal Continua comentando Compartilhando Mandando pra novas pessoas Galera Tenta recuperar A galera antiga Que saiu, galera Tenta recuperar Esse pessoal Que saiu Pra voltar logo Aqui pro canal, tá bom? Encerrando o vídeo por aqui Até amanhã Se Deus quiser Falou e fui